Ainda desta tragédia, sete mortos, vendaval, tempestade em São Paulo, vamos agora até a cidade de São Caetano do Sul, aqui na ADC Paulista, onde está o Rodrigo Leite. Pode cortar a trilha, por favor, Fidel, que o Rodrigo Leite está acompanhando o velório do mestre das piadas, Ari Toledo, 87 anos, estava internado há um bom tempo, e agora a confirmação da morte de Ari Toledo, aqui na capital paulista. Rodrigo Leite, já começou o velório, qual que é a previsão por aí? Já amigos, familiares também passaram por aí? Boa tarde a você. Boa tarde, Felipe, boa tarde a todos que nos acompanham. O velório começou agora há pouco aqui na cidade de São Caetano do Sul, vários familiares, amigos, evidentemente, participando aqui, prestando essa última homenagem a esse gênio da televisão brasileira, do rádio, do teatro, um homem que deu motivos para muitas risadas de todos nós ao longo da sua vida, e que teve uma trajetória lindíssima ao longo da sua carreira, e a gente vai poder falar um pouco mais a respeito disso. Ari Toledo, que estava internado no Hospital Ciro-Libanês em São Paulo, morreu hoje pela manhã, a notícia foi confirmada através das suas redes sociais, e aos 87 anos, então, eles nos deixou um dia muito triste para o humor brasileiro, para o teatro brasileiro, para a TV brasileira, mas um dia também, Felipe, da gente, de certa forma, lembrar das grandes histórias, das boas piadas contadas por esse mestre da nossa televisão. Ah, não tenha dúvida, hoje também a gente separou aqui o material, eu estava acompanhando aqui no nosso arquivo também, um programa que o Ari Toledo fez com Otávio Mesquita, aqui na Band, em 2012, é assim, é um show de piadas, de bate-papo, de bom humor, e ele tem a veia da comédia, né, que isso é difícil ter, né, de fazer a outra pessoa sorrir, dar risada de forma natural, realmente é um trabalho para poucos. E o Ari Toledo teve esse talento, teve esse talento, que será perpetuado, com certeza, a partir de imagens nas redes sociais, de muita coisa que a gente consegue hoje acessar. Ô, Rodrigo Leite, aí o velório está aberto ao público, os fãs também podem se despedir? Aberto ao público, viu, Felipe, todas as pessoas podem aqui, nós estamos num memorial aqui na cidade de São Caetano do Sul, o velório foi aberto agora há pouco, agora há pouco eu percebi alguns fãs chegando aqui, se despedindo, duas senhoras muito emocionadas, inclusive, né, ao lembrar um pouco das histórias do Ari Toledo, mas é um velório aberto, com muita emoção, evidentemente, de pessoas que conviveram com ele há muito tempo e que puderam, de certa forma, vivenciar isso, né, ter mais contato direto com quem era o homem Ari Toledo também, além do comediante, né, mas era uma figura realmente ímpar, muito querida por todos e que nos deixou hoje. Muitas pessoas já participando aqui dessa última despedida a esse gênio das piadas, das contações de histórias e da própria música, porque ele começou, inclusive, a carreira dele como cantor, como compositor, depois que ele foi mais para essa veia artística ao longo da sua carreira, Felipe. É, e a gente vai acompanhar isso ao longo do Brasil Urgente, essa movimentação, ao longo também aqui, por volta das sete da noite, se não me engano, ocorrerá a cerimônia do sepultamento também do Ari Toledo, então, tudo isso, nós iremos acompanhar com o brilhante Rodrigo Leite, essa despedida do mestre das piadas, o Ari Toledo.